Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com o canal 3DUS com mais 5 minutinhos de guerra já falei para vocês aqui do Anachron e hoje eu quero falar de uma das expansões da Fractures of Time digamos assim, o Anachron ele vem com alguns módulos opcionais alguns até no próprio jogo base que são bem interessantes e mudam bastante o jogo ele adiciona ali aquela coisinha mais ali que vai mexer nos objetivos mexe ali na forma de pontuar e é muito interessante o Anachron em si já é um jogo com uma certa complexidade interessante mas e ainda tem essas expansões hoje eu vou falar para vocês aqui da Fractures of Time que seria a maior expansão, a que mexe mais no jogo, nas mecânicas do jogo em si quer saber mais? então continue assistindo depois da vinheta esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd a loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar bom galera, a expansão Fractures of Time como eu falei, o Anachron tem vários módulos que você pode adicionar tem pelo menos aí, acho que mais uns 3 ou 4 que são, digamos assim, significativos e que você pode estar adicionando aí no seu jogo base o Fractures of Time seria assim a maior expansão ele adiciona uma facção, ele adiciona uma coisinha pequena que eu acho interessante mas que pode ser adicionada em qualquer partida que são as anomalias então quando você sofre um paradoxo temporal você recebe uma anomalia e no jogo base todas as anomalias são iguais aqui nessa expansão ele traz anomalias com efeitos diferentes às vezes uma que te tira mais pontos no final do jogo mas que não te dá muita desvantagem durante o jogo e aí algumas até que te dão alguma coisa boa mas que te tiram mais pontos depois então achei ali uma adição interessante assim, dá um gostinho a mais ali mas nada assim tão diferentoso quanto o Fractures of Time o mecanismo de glitch não é o glitch, não é o blink o que é o blink? é meio que, como vocês sabem o Anac é um jogo com a temática de viagem no tempo o blink é uma tecnologia que foi feita para que você consiga digamos assim voltar no tempo um pouquinho para que o seu trabalhador consiga fazer uma outra ação olha aí que bacana então vamos ver mais ou menos como isso aí funciona então, no Anac, para você mandar o seu trabalhador lá para o meio você precisa colocar aqui um trabalhadorzinho aqui e você bota ele lá, por exemplo, onde tem que colocar certo? como é que funciona aqui o blink? primeiro você não pode usar o blink na mesma ação para você usar você vai ter que pegar um recurso desse aqui que é um novo recurso que foi introduzido na expansão e colocar aqui certo? e aí com isso você retira o trabalhador ele vem para onde ele voltaria aqui por exemplo, no seu tabuleiro e você pode colocar ele para fazer uma outra ação em um outro local do tabuleiro então essa é basicamente a ideia do blink como você tira o trabalhador repara que você só pode fazer uma vez por é é por é é por armadura que você tiver e aí a gente vem para esse tabuleiro aqui que é um tabuleiro que a gente gerencia isso então você repara que a gente tem uma quantidade de vezes toda vez que você jogar você vai jogar esses dois dados aqui então por exemplo aqui eu tirei 5 e é esse negocinho aqui então o que acontece? eu tenho que tirar um número que se eu tirar um número que é maior que a quantidade de espaços vazios que eu tenho aqui né eu vou gerar um glitch que é isso aqui que é um defeito então por exemplo nesse caso eu vou colocar o glitch ali né que tirou isso aqui e aqui tem os locais né os possíveis locais que podem dar defeitos então você vê que isso tem um custo né então você pode é repara aqui né que você tem uma quantidade fixa que você consegue estar colocando né quanto mais você for colocando mais arriscado vai sendo né só que você pode dar um upgrade aqui né você pode fazer essa ação aí você vai colocando ali os breakthroughs né quem joga o jogo sabe que isso ali vem da da ação de pesquisa é e aí você vai puxando isso aqui pra cá e você vai aumentando a quantidade de espaços vazios a expansão também adiciona um novo tipo de trabalhador que é o operador né esse operador ele caso ele seja seja ele lá no é é que você esteja alocando né ele não ganha nenhuma das vantagens do outro dos outros né mas se você fizer o blink com ele ele vai é você não precisa rolar os dados né que podem aí te dar problemas né então e aí a gente tem outras ações aqui como tirar os glitz né você limpar isso daqui pra você ter mais espaço né e você pode até usar essa ação aqui pra liberar espaços aí no seu tabuleiro bom além além disso ainda tem esse tabuleiro aqui ó que é um tabuleiro onde você consegue adquirir aqui os novos tipos de trabalhadores né você consegue adquirir os recursos né você pode ver também que tem uma diferenciação aqui dos tipos né é de trabalhador e você consegue com isso daqui também pesquisar esses é é esses projetos aqui né que o interessante é que eles vão te dar um poderzinho e também uma condição ali de final de jogo que vai te dar mais pontuação achei bem interessante essa adição aqui também dos é é dessas cartinhas aqui que é também trazem aí um twist bacana aí estratégico para o jogo bom bom galera eu gosto muito do Anacron e aí às vezes quando o pessoal às vezes fala de expansão de um jogo que você já gosta tanto que é tão bom né você fala não mas pra que será que precisa né será que realmente vale a pena e o Fractures of Time realmente vale muito a pena achei muito divertido essa questão é de você fazer o blink você poder voltar no tempo é super temático com a temática do jogo e traz um fator estratégico assim de ah eu posso fazer o blink eu posso alocar um novo trabalhador né aí você ainda tem que gerenciar aqui os trabalhadores o trabalhador que tá lá no blink né tem que gerenciar aqui o seu tabuleirinho pra você não ficar cheio de glitches né isso daí te trazer problemas depois bloquear partes aí do seu tabuleiro né adicionalmente a gente também tem é a questão de quando você vai brincar você tira o seu trabalhador do lugar então você pode ter lugares sendo liberados né então às vezes a pessoa pode querer esperar aquele local ser liberado pra fazer ou você pode segurar aquele lugar deixar mais pro final depois que o adversário já tiver gastado as ações pra liberar aquele espaço que talvez ele precise então dá um outro nível aí na gerência do bloco que você tá querendo dar nos outros jogadores certo galera então é isso daí esse foi o Fractures of Time pra você que já gosta do Anac me fica aí uma dica de uma expansão que eu achei que valeu muito a pena certo galera então um abração e até o próximo vídeo tchau tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma